Sim, a música que eu escolhi pra intro de hoje é muito boa Ficareta quebrou, fui fazer uns itens, madeira acabou Alguém se ferrou, se alimentou, fui cavar pra cima e a lava me queimou Fui cavar pra cima e a lava me queimou Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Chip, a gente tá de volta aqui pra mais um episódio de Simplesmente Minecraft A gente tá aqui hoje no episódio 37, Ligãos? Eu acho que é, calma, deixa eu contar 1, 2, 3, brigadinha, pô, é 37 O cara foi contar no grama? Não, não tá ligado, minha tecnologia é a madeira na verdade, ó Deixa eu assistir seu vídeo aqui Legal, né? Entendi, caraca, Ligãos, muito avançado Ligãos, hoje a gente tem que fazer uma coisa muito grande E por isso, eu não poderia ficar aqui só eu, você e esse gato aí Porque 3 gatos juntos não funciona, né? Tem que chamar a equipe de nado sincronizado, né? Por isso que tá aqui Nossa equipe Caraca, eles estão ganhando bonitinho, mano Muka vai de cabeça pra baixo Caraca, onde vocês aprenderam a fazer esse nado sincronizado desse jeito aí? Aprendi na internet Eu dei aula pro Muka Eu sei, tipo, desde quando eu nasci, aí eu dei aula pro Muka Aí o Ligãos tava aprendendo, mas ele é preguiçoso Ô, Chip, eu não sei se você reparou, mano Mas eu tô sentindo uma energia diferente aqui, velho Eu acho que aconteceu alguma coisa com o Luciano, cara Ah, não Quando vem com essas conversas aí, eu já sei que não tá Nossa, o cara já tá inventando moda, já O que que aconteceu? Não, mano, na moral O que que aconteceu? Caraca, velho Que? Que isso? Mano, é o Luciano Hulk Estragaram o Luciano Ó, Leonardo da 20 reais falou pra mim que ia fazer uma nova pintura, mano Você prefere do Pablo Picasso ou do Leonardo da 20 reais? Vou colocar do Leonardo da 20 reais aqui Nossa senhora Não, aí você vê a diferença entre os artistas, né? Esse aqui já pensou muito mais além, girou o Luciano Nova geração, pô Tem o Pablo Picasso, o Leonardo da 20, ele liga uns das 50 e um Muka dá 100 Que isso? Eita, tô rico Uhul Faço oferenda pro Luciano Obrigado, Luciano, por tudo Tá certo, tá certo Bom, olha só Chega de zoeira Porque é um evento inédito que tá acontecendo aqui É algo que nunca aconteceu antes Eu já chamei zero pessoas pra um vídeo Já chamei uma pessoa, duas pessoas Mas pra um episódio daqui eu nunca chamei três pessoas ao mesmo tempo É um quarteto fantástico Eu e três pessoas aqui Quer dizer que a gente tem que fazer uma coisa muito grande A gente tem que ir pra um lugar Agora eu tô pensando Como que a gente vai pra lá se vocês não tem Elytra E não tem portal pra lá Por mim, eu vou treinando minha perninha e eu vou andando, velho Ah, mano, eu vou derrubando todas essas árvores de Ibirapuera aqui Ah, mas olha só, olha só, olha só Eu tinha feito três kits pra vocês aqui Tem pouca coisa ainda Mas pega aí, cada um Pega um deles E vamos indo pra lá Senão tem que treinar a perna aí Foi mal, velho São Silvestre Alguns centímetros depois Aí, mano Os bravos guerreiros finalmente chegaram aqui no nosso local Que a gente vai começar esse projeto aqui Eu vou até montar um portalzinho aqui Pra eu poder voltar aqui depois, né? Não sei Caraca, mano A gente saiu exatamente no meio de uma fortaleza Ai, então eu não vou não Seu misturo Bom, gente A gente chegou aqui nesse bioma de taiga gigantesco É aqui pertinho de casa Só uns 500 blocos Aqui que eu tava pensando em fazer esse projeto O que eu quero fazer hoje É um prédio com várias farms E isso vai ser só um dos projetos desse lugar aqui Eu tô pensando em fazer uma cidade cheia de prédios industriais aqui Que seja, mas vai ser um lugar novo aqui no mapa Que eu vou começar a mexer E eu escolhi esse bioma aqui justamente porque Até agora a gente não construiu nele direito Então, por isso que no vídeo de hoje A gente vai fazer um prédio com várias farms dentro Porque são coisas que a gente tá precisando aqui no mapa E não tem Vamos pegar e vamos fazer várias juntas, né? Bom, antes da gente começar a fazer isso Eu vou fazer uma peripécie aqui, velho Quero que alguém grave isso de segunda pessoa, velho Terceira pessoa Eu vou fazer uma peripécie anormal aqui, velho Aí, gente Cês tão me vendo aí Meu rosto bonito Só que vocês não sabem que minha alma já desencarnou desse corpo aí Onde tá minha alma agora aqui, ó No corpo do truco Ai, meu Deus O que que aconteceu? Pera aí, calma Deixa eu ver se eu entendi Tem o chip Tem o truco E tem o mini chip É, rapaz, ó Quantas pessoas tem nesse vídeo, velho? Um, dois Caralho Bom, eu trouxe o truco aqui porque ele não sabe que eu peguei a conta dele emprestada Mas é porque eu preciso de uma elytra aqui emprestada, ó Vou fornecer aqui Quem pegar essa elytra primeiro fica com ela Não! Ai, safado Ai, meu Deus Vale, velho Eu sou ladrão, rapaz Otário! Mano, agora que eu e o Muka tamo de elytra A gente tem que ir na Indy City pra pegar as elytras dos dois ali E, enquanto isso, eu quero que vocês fiquem aqui As duas empregadinhas, é isso? Quebrem as árvores aqui porque a gente vai construir isso Aqui tá um terreno baldio, mano Então tem que dar uma limpadinha aqui Não muito, mas, sei lá, uns 15 blocos pra cada lado E eu tô pensando que o Ligons, velho Ele tá quebrando um bioma inteiro de taiga no mapa dele Como você tá se sentindo aqui, Ligons? Vem no meu mapa quebrar aqui também Digamos que, tipo assim, é bem familiar, tá ligado? Mas, mano, a gente tá sendo escravizado, então Que isso, velho Aqui tem pagamento, mano Depois da gravação a gente dá dois pão pra cada participante e água, velho Pelo menos eu consigo me alimentar Muka, agora que a gente chegou no Dend Aqui tem dois portais, né? Que a gente matou o dragão duas vezes Vai no da esquerda aí Que eu vou no da direita aqui Cada um de um lado E se tiver barquinho, você entra lá e pega uma Elytra A gente só precisa de duas Vambora, mano Galera, acabei de achar uma Elytra aqui Que rápido, velho A gente tá aqui nem 5 minutos, já achei Acho que eu fui pro lado certinho aqui Dei sorte Aqui a gente não explorou, velho Mais uma Elytra aí Finalmente, deixa eu ver se tem alguma coisa boa aqui nos baús E agora eu vou continuar procurando Pra ver qual de nós dois eu achei primeiro a Elytra, hein, Muka? Vamos ver Ai, ai, ai Eu achei um portal, mas ainda achei a Elytra Galera, achei mais uma Elytra Só que não tem o barco, velho Opa, achei uma Elytra aqui, hein Achou? Tem o barco? Ou e aí, chip? Tem Boa, velho Pega aí a Elytra Não morre, pelo amor de Deus Calma, eu tô sem armadura contra o Chul Não, sei Ah, eu matei Muka, agora que você tá com a Elytra e eu também, velho Vamos pegar e vamos voltar pro 0-0 Eu quero ir sem achar portal mesmo Aí, mano O Muka chegou, velho Agora que o Muka já chegou aqui A gente encanta as duas Elytras aqui Com remendo e durabilidade Vamos sair daqui que vocês devem estar enchendo o meu ouvido aqui de gritaria, hein Pelo amor de Deus Mano, o que vocês fizeram? Olha o tamanho da área que os caras quebraram, velho Nossa, os caras machadinho mágico aqui, velho Você chamou eu aí, tipo Tô acostumado a quebrar uma área grande, tá ligado? Caraca Não, não, mas tudo bem aqui Pagamento de vocês aqui, ó Cada um pega uma Elytra aí Ó, ó Entrega chegando Caraca Então é assim que é o correio do Minecrim? Exatamente Bom, gente Passou um tempinho aqui Eu e o Breno a gente pegou uma Shurker Box aqui de quartzo Lá na nossa farm de troca E é basicamente os mesmos itens do último vídeo E a diferença é que agora a gente tá em muito mais gente Então toma aqui, ó Muka, pega dois packs Breno, pega dois packs Eita, fiz as contas erradas Pega um pack aqui Não, pra mim sobrou menos Não, beleza Não, melhor assim Porque você trabalha menos, ó Cada um num buraquinho aqui da betoneira Agora a gente vai usar ela aqui completa, hein Oh, louco Finalmente Vai, vamos postar a corrida pra ver quem termina primeiro Bora Não, vamos, vamos É porque Caraca, gente, já acabei, velho Caraca Como assim? Você foi os dois packs? Tá acabando também Acabei o meu Mano, é porque o meu deu um baita Tipo, voltou tudo Pra mim falta muito, hein Acabou o Breno Foi tudo com o Breno A gente droppou tudo pra você Eu droppei pro Nigos primeiro Aí eu droppei pro Chip É, eu droppei pro Muka e pro Breno Ah, velho Eu fiz trabalho em dobro, mano Ah, mano Pra mim, lagu Ai, que maldade, cara Aí, exército Agora é o seguinte, ó A gente tem que fazer isso aqui Em tempo recorde mundial Eu quero fazer um speedrun De construção e de farm aqui A gente vai ter que construir Um prédio aqui, velho É isso que eu quero fazer Um prédio cheio de farm Um prédio, velho Aham Um prédio E dentro dele duas farms Eu quero ver em quanto tempo A gente vai conseguir fazer isso aqui Em quatro pessoas, velho Então, a gente já tá aqui Quase todos os itens Qualquer coisa O Ligons fica aí de burro de carga, né Sim, bora, mano Que é Marquinho Euzinho Gameplay Vamos começar Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, depois de um tempinho aqui A gente finalmente terminou A gente finalmente conseguiu A nossa torre aqui das farms, velho Olha isso, velho Caraca, velho Caraca, velho Gente, mas olha só Pra logo do SM ali, velho Escrever SM Mas talvez eu mude mais pra frente Porque eu vou fazer vários prédios, né Eu posso, sei lá Escrever A De alga Não sei Alguma coisa assim Mas enfim, ó Entrando aqui A gente já chega aqui Na nossa recepção Tem uns drops aqui Nada a ver Mas aqui é só o primeiro andar Não tem nenhuma farm Só que subindo aqui, velho Já chega na nossa primeira farm, velho Ó, vamos lá Liga-nos Você vai ser meu cobaia Entra ali Vamos E abre esse baúzinho aqui Que tá cheio de tesoura Ok, peguei a tesoura Agora eu vou colocar um carrinho pra você, ó Entra nele Agora vai pra direita E fica apertando o botão da frente Eita Fica quebrando agora Você quer ver como que aumenta a eficiência Da farm, Chip, ó Caraca, rapidão Aí o item vem pra cá E cai nessa correnteza E vai parar ali embaixo Na nossa recepção Que vai nos funis Onde tá o nosso armazém Essa é só a primeira farm Porque se a gente subir a escada aqui de novo A gente vai chegar na segunda farm Essa aqui é completamente automática Que é a nossa farm de alga Tem essa alguinha aqui Que vai crescendo Às vezes o pistão Vai ativar aqui Com esse painel solar E vai quebrar a alga A alga vai ser enviada pra cá E vai cair naquela mesma correnteza No caso, velho A gente teve que fazer um tubo aqui Ficou mó doideiro aqui Mas esse tubo aqui Parece um tobogã de alga, velho Vamos lá então Fazer dois testes Eu vou tacar uma cenoura dourada aqui E outra lá em cima É pras duas pararem lá no baú de baixo A primeira cenoura tá aqui E a segunda Eu vou tacar ela aqui E vamos ver se vai ter duas cenouras aqui Opa Tô me lembrando aqui Não, essas não Uma aqui Tá faltando uma Caiu agora Atrás de você É claro que não pode esquecer De avisar que vai ter um muco de vendedor Aqui também É claro, mano Aí ó Chegou a segunda cenoura Se liga Ou seja, tá funcionando as duas correntezas Elas vão parar lá na recepção Isso que é engraçado Porque as formas tá cada um em um andar E vai parar tudo lá embaixo E detalhe Ainda tem espaço pra fazer Sei lá Um ou dois andares aqui nesse prédio, velho Caraca, tem muito espaço ainda, velho Faz o último andar do patrão muco aí Mas aí vocês me falam E eu vou ver o que eu faço aqui Porque tá vazio Tá esse terraço aqui Com teto solar Sei lá Mas de qualquer jeito Eu gostei muito dessa construção aqui Porque é o nosso primeiro prédio Desse lugar aqui E é o nosso prédio Basicamente das plantas, né Tem a erva marinha E a alga Eu tinha pensado até em colocar Uma farm de vinho ali em cima Mas é muito grande Que isso, velho Esse é o prédio do matinho, então, né É Não, tava vendo Tipo assim Eu acho que esse prédio Não vai dar pra tudo Que tal futuramente Você não fazer o Nerbs Enterprises aqui Até parece Bom, mas como eu já disse mil vezes Ali tá o nosso prédio Eu penso que futuramente Construir um pra lá Outro pra lá Outro pra lá Outro pra lá Outro pra lá Fazer aqui uma cidade industrial Cheia desses prédios Com farm dentro Pra gente poder chegar aqui E farmar 20 mil coisas ao mesmo tempo Imagina que da hora Nossa Você fica aqui na transição E depois você vai ver Todos os baús Todos com item Quem sabe Eu até replico algumas farms Que eu tenho em outros lugares aqui Mas enfim Eu acho que o vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês tenham gostado Eu tô descalço aqui Mas obrigado pela ajuda aqui A gente é uma equipe de speedrunners profissionais, né A gente fez isso aqui em, o que? Uma hora? Por aí É que infelizmente eu tive que sair Então eu não sei Mas eu ajudei um pouquinho Mas é isso Passem no canal de todos aí O Ligon está fazendo Um projeto humanamente possível E o Muka já fez também E o Breno também vai fazer, né, Breno? Ah, eu destruí as obsidens do Dendy E agora tem que pensar em um próximo projeto, né Mas então foi isso Até o próximo vídeo E tchau Falou